Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal de medicina, saúde e estilo de vida saudável. Aproveito para lembrar que se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se não gostar, deixe seu dislike, se inscreva aqui no nosso canal. O assunto de hoje é, é possível perder peso comendo o que quiser? Sim, é possível. E é isso que nós veremos aqui. Um estudo científico chamado The Broad Study, inclusive eles têm um site na internet, eu vou deixar o link aqui na descrição, ele foi realizado na Nova Zelândia e demonstrou que é possível perder peso comendo o que quiser de certos alimentos. Esse estudo foi desenvolvido com o objetivo de tratar a obesidade, a doença cardíaca e o diabetes. Participaram desse estudo 65 pessoas, que foram divididas em dois grupos, um grupo intervenção e um grupo controle. O grupo controle recebeu uma dieta baseada em vegetais, com grãos integrais, leguminosas, vegetais e frutas. O grupo controle recebeu uma dieta convencional, recebeu os cuidados médicos convencionais ao longo do período de acompanhamento. Isso é um estudo controlado, ou seja, você faz uma intervenção, você realiza uma intervenção diferente do que as pessoas fazem e acompanha um grupo parecido que não recebe essa intervenção. Isso é um estudo, então, controlado. Isso é uma das metodologias utilizadas pela ciência. Foi solicitada aos participantes do grupo intervenção que evitassem os alimentos de origem animal, como carnes, frango, peixe, laticínios e ovos. Alimentos ricos em gordura, como nozes, sementes, abacate e coco, deveriam ser muito reduzidos por causa do grande teor de gordura que tem esses alimentos. A dieta, no grupo de intervenção, era uma dieta baseada em vegetais com baixo teor de gordura. Alimentos como sal, açúcar, adoçantes em geral, farinha processada, farinha de trigo branca, por exemplo, leite de soja, cafeína e álcool deveriam ser usados com limitação e, se possível, deveriam ser evitados. O grupo intervenção participou de encontros noturnos duas vezes por semana. Cada encontro tinha duas horas de duração e esses encontros foram realizados ao longo de 12 semanas. Nesses encontros, os médicos davam palestras e eles também assistiram uma palestra dada por um chefe de cozinha. Eles também assistiram um documentário chamado Forks Overnights e também assistiram um filme relacionado com a dieta baseada em vegetais. Além disso, eles participaram de sessões de discussões, sessões de perguntas, encontros, refeições coletivas, refeições em restaurantes e cerimônia de formatura. O que aconteceu com os participantes do grupo intervenção? Eles perderam, em média, 8 quilos em 3 meses e perderam quase 12 quilos em 6 meses. Esses resultados foram muito bons e levaram os autores do estudo a dizerem o seguinte. Até onde sabemos, esta pesquisa alcançou maior perda de peso aos 6 e 12 meses do que qualquer outro estudo que não limita a ingestão de energia ou exige exercícios regulares. Outros estudos realizados com outras abordagens dietéticas conseguem obter resultados parecidos, de perda de mais ou menos 8 quilos em 6 meses. Porém, esses estudos geralmente utilizam porções de alimentos menores, ou seja, a quantidade de alimento é reduzida e também alguns estudos usam atividade física associada. Esse estudo que nós estamos analisando aqui, o The Broad Study, ele não usou assim a atividade física, não eram recomendados exercícios e em alguns grupos alimentares que nós mencionamos aqui, grãos integrais, leguminosas, frutas e vegetais, não havia restrição de consumo, ou seja, as pessoas poderiam comer o quanto quisessem. Esse estudo, então, mostrou que é possível perder peso, mesmo ingerindo alguns alimentos à vontade. É claro que não dá para comer à vontade qualquer tipo de alimento, mas sim, alguns grupos alimentares dá para perder peso comendo à vontade. É bem interessante o resultado desse estudo, foi publicado em 2017, é relativamente recente e traz aí uma abordagem nova aí para que as pessoas possam reduzir peso comendo alguns alimentos à vontade. Antes de mudar sua alimentação, recomendo que você converse com seu médico e consulte com uma nutricionista. As informações dadas aqui no vídeo não substituem as consultas com esses profissionais. Esses profissionais serão capazes de dar uma atenção individualizada, uma atenção caso a caso. O que foi abordado aqui são orientações gerais, mas que podem não se aplicar ao seu caso. Desejo para você uma excelente saúde, tudo de bom, até o próximo vídeo, tchau, tchau.